Se sabe que muda o tempo, se sabe que o tempo vira, aí o tempo virou, moreno que de aguentar, aguentou, esse era mais cafinho, esse era mais pitinho, Zeca esse nem falou, bom, então no nosso Ayurveda de era só jogar a rede, puxar, a gente tem uma pegada muito forte com a relação de entender, gente, a cada estação o Ayurveda muda, a gente agora está aqui no período de vento, então de agosto a outubro mais ou menos, uns dois, três meses, vento aqui da nave quase que saiu voando eolicamente, e aí, por exemplo, outro dia eu tomei iogurte com banana, cara, iogurte com banana, para o meu metabolismo é uma proposta extremamente ousada, mas como eu estava surfando muito e cedo e pegando muito vento e aquele frio entrando nos ossos, uma coisa que teoricamente é absolutamente proibida para um pita tomar iogurte com banana, ué, mas não é incompatibilidade, esse é o tema do vídeo anterior, naquele dia foi muito bom, e isso envolve essa dinâmica de que você é vata, pita ou kafa, x, y, z, dentro de uma estação, e aprender essa dinâmica de como atravessar a sua constituição no lugar onde você mora pelas estações, é que nem cebolinha, mola, você tem que às vezes aprender a saber onde é que é R e onde é que é L e ajustar a sua rotina de forma onde você de fato tem um ayurveda, para a sua idade, para a sua constituição, para o seu estado mental, para a estação que você está, para o estilo de vida que você está levando e etc., de forma que isso, você saiba ajustar, porque o ayurveda, a grande, digamos assim, diversão, desafio dele, é você aprender a ir afinando as desafinações que vão acontecendo dinamicamente, então, a gente está sempre sambando no vata, pita e kafa, e a cada instante, a gente está buscando um ponto de equilíbrio, que não é exatamente a sua constituição, mas isso já é para o próximo vídeo. Bom, então, se você gosta dos nossos vídeos e você realmente quer ter uma experiência completa com a gente, vem para o Ashwin, porque é lá que a espaçonave... Tchau!